Então, desenvolver o restante, então você tem uma inspiração, você tem uma ideia, você começa a escrever uma música, você começa a compor, lá pelas tantas você trava, bloqueia, não sai mais nada, no final você acaba até desistindo da música. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, a inspiração para compor, ela sim, ela é fundamental, ela é primordial, ela é interessante, mas ela é responsável apenas por 10% da criação, os outros 90% é trabalho duro, é ralação. Mas, para a gente trabalhar com a composição, porque às vezes te surge uma inspiração que você consegue fazer uma música em questão de minutos, a música parece que vem pronta na sua mente e simplesmente sai. Eu já comprei várias músicas dessa maneira, que me veio uma inspiração muito, muito lúcida, muito transparente e eu apenas escrevi, inteira, isso já aconteceu. Mas, se você for ficar esperando, você que quer trabalhar com música, com composições, se você sempre ficar esperando só pela inspiração, só por uma música que vai vir como estalo, não vai acontecer dessa maneira e você vai produzir poucas músicas por ano. Então, nós precisamos estimular a nossa criatividade, como que eu vou fazer para eu estimular a minha criatividade para que fazer uma música se torne um hábito? Vem comigo que eu vou ajudar vocês.